Música nova, vai sair aí A bala com menos tiro de morte Vários amigos cumprindo o devido Vários menores que entrou pra boca agora Com o berro na mão sem saber o que fazer Vários morados que é da antiga Que foi do crime uma década atrás Mete a mão defendendo a favela Mostrando que sempre foi o cria sagaz E o patrão que vem puxando o bonde Do lado dele é vários soldados Se a bala não tiveram nos alemão É certo que nós estamos trocando custado Um tempo atrás minha mãe me falou Que sonhou comigo sendo baleado Fui na igreja e o pastor revelou Que quem quer me matar tá andando do meu lado Tô ligado que há vários invejosos Cusão pela saco que sempre conspira Por isso que nossa tropa é sem leme Se acha bancada é mão de gasolina Vários morados me chamam de ruim Às vezes eu me pergunto se eu sou cruel Vários amigos mão de coração Que morreram na troia hoje mora no céu Não quero ser mais o nome no muro Não quero ver minha coroa chorar Tô ligado que Deus não tá no crime Mesmo assim eu peço pra ele me guardar Vai que um dia uma bala me acerta Eu tô ligado, fudido é quem morre Quando tu morre ninguém te defende Ou tu vira mancão ou tu vira X9 Quem não lembrar que Jesus foi traído Tem música nova, vai sair aí A bala com menos tiro de morte Vários amigos cumprindo o devido Vários menores que entrou pra boca agora Com o berro na mão sem saber o que fazer Vários morados que é da antiga Que foi do crime uma década atrás Mete a mão defendendo a favela Mostrando que sempre foi o cria sagaz E o patrão que vem puxando o bonde Do lado dele é vários soldados Se a bala não tiveram nos alemão É certo que nós estamos trocando custado Um tempo atrás minha mãe me falou Que sonhou comigo sendo baleado Fui na igreja e o pastor revelou Que quem quer me matar tá andando do meu lado Tô ligado que há vários invejoso Cusão pela saco que sempre conspira Por isso que nossa tropa é sem leme Se acha a bancada é banho de gasolina Vários morados me chamam de ruim Às vezes eu me pergunto se eu sou cruel Vários amigos mão de... Uai, seu app de vídeos curtos